Olha lá, Deuclésio Pedro! Mais um vídeo aqui no nosso canal. Agora eu estou aqui no balneário de Paulo Afonso Bahia. Veja só como é bonito. Ih, Sarre e Globo não mostra. Olha lá. Ali, logo ali a pista do balneário. Deuclésio. Ih, olha ali nossos turistas. Como é, como eu tenho orgulho de ser Paulo Afonso. Os carros. Ih, foi o momento em que todo mundo não esperava. O nosso ponto turístico. Nosso ponto turístico. O boi. Yasukuri. O touro Yasukuri. Uma guerra. Muito inesperada. O boi. Olha o rabo do touro. E ali, logo do outro lado. O Deuclésio Pedro. O que traz vídeo para o nosso canal. Eita. Não sei se eu não estava gravando. O deuclésio Pedro. O deuclésio Pedro.